Tia Leila, na apresentação oficial ali que ela fez com o Felipe Anderson, falou algo e fez a torcida questionar esse algo, se foi uma indireta para Dudu ou para o Corinthians. Eu vou contar aqui para vocês o que a Leila falou, também falando sobre o Felipe Anderson, eu me atentei a algo, tá? Eu quero saber se vocês se atentaram a essa fala do Felipe Anderson também, que para mim comprova o porquê ele foi contratado pelo Palmeiras, tá? E também vou falar aqui de Richard Rios, o Palmeiras liberou o Richard Rios e tem um prazo aí para ele voltar para o Palmeiras, tá bom? Vou contar tudo nesse vídeo, então deixa like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação, eu estou aqui todos os dias trazendo informações do Verdão para vocês, fechou? Deixa eu indicar rapidinho nesse vídeo, gente, coisa boa que é a Onxbet, Onxbet que patrocina grandes clubes europeus, já patrocina o canal há muitos anos, então se você quer ajudar o canal, uma forma é ajudando os patrocinadores do canal, tá? Corra lá na Onxbet, tem muitos jogos essa semana, inclusive tem Palmeiras e Botafogo, ou melhor, Botafogo e Palmeiras quarta-feira, muitos jogos a rodado do Campeonato Brasileiro, entre outras competições aí pelo mundo todo. O melhor de tudo na Onxbet, gente, se você usar o meu cupom PALESCINA, você vai ver o valor do seu primeiro depósito dobrar e você pode chegar a ganhar um bônus de até R$ 1.500. Então eu vou deixar tudo certinho fixado aqui no primeiro comentário, fechou? Vou começar falando então de Felipe Anderson e o motivo que Felipe Anderson foi contratado pelo Palmeiras. Bom, o Felipe Anderson tinha sido apresentado no estádio e tudo mais, mas hoje foi oficialmente com a Leila, presidente do Palmeiras, tirando fotos, fazendo aquele momento em que ele fala um pouquinho sobre a trajetória dele até chegar no Palmeiras, e o que chamou a atenção, né, ele falando sobre o Palmeiras e óbvio que chamou a atenção também a parte que ele disse que ele ama muito o futebol, tipo, dando a entender que não é obrigação, porque muitas vezes a gente tem uma profissão e a gente faz aquilo por obrigação. Eu acredito que isso aconteça também com o jogador de futebol que está ali pelo salário, né, e que não leva o futebol realmente, não ama tanto o futebol como eu vi uma demonstração de amor do Felipe Anderson, se é que vocês me entendem, sabe, tem gente que faz as coisas por fazer, talvez porque tenha talento, óbvio, né, e quer seguir na carreira de jogador, mas não tem um amor, que eu vi um amor demonstrado pelo Felipe Anderson animado em jogar de 3 em 3 dias, normalmente o jogador quer jogar bola, mas ele quer mais descanso do que jogar, né, enfim, se é que vocês me entenderam, eu achei bem legal essa parte, mas a parte que chamou mais atenção foi o seguinte, atuei muito pela direita, mas jogava pela esquerda e pelo meio, tá, então quem tá achando aí que o Felipe Anderson vai jogar só no meio, gente, olha só, ele jogou muito pela direita, já jogou pela esquerda também, e no último mês na Lazio, ele falou, desde que cheguei na Itália, aprendi muito sobre tática e posicionamento, eu gosto de estar disponível para o time independente da posição, até de falso 9, e ele falou que no último mês ali que ele jogou pela Lazio, ele jogou até de ala, ah, o Abel ouvindo isso, Abel deve tá rindo à toa, né, então assim, teremos o Felipe Anderson improvisado de lateral, talvez, talvez teremos, gente, porque Abel sempre gostou de jogadores multifunções, e se uma dessas funções for ser um ala, ah, aí o Abel deve estar com um sorriso de ponta a ponta, né, é óbvio que é uma brincadeira, mas chamou a minha atenção e chamou a atenção de outros torcedores, também ouviu o pessoal comentando sobre isso, que agora sabe o motivo exato dele ter sido convocado, convocado não, desculpa, contratado pelo Palmeiras, mas gente, é óbvio que é uma brincadeira, é um jogador que tem qualidade, se não tivesse qualidade, com certeza não teria toda essa empolgação da torcida do Palmeiras, sabe que é um jogador que tem potencial, eu acho que independente de onde ele jogar, ele vai ajudar o Palmeiras, mas que o Abel tá feliz que ele também joga de ala, ah, isso com certeza ele tá, eu quero saber a opinião de vocês, vocês que acompanharam aí, a mini coletiva que ele deu, né, na sua apresentação, o que vocês acharam da fala do Felipe Anderson, e sobre essa aqui, ó, se vocês prestaram atenção quando ele disse que já jogou de ala também, se na hora vocês pensaram no Abel, me conte aqui nos comentários. Já vou falar aí da indireta ou direta da Leila, mas rapidinho sobre o Richard Hills, gente, tá, o Palmeiras liberou o Richard Hills para viajar para a Colômbia antes dele retornar aos treinamentos do Palmeiras, tá, parece que a família do Richard Hills não conseguiu acompanhar ele nos Estados Unidos, e o Palmeiras deu essa semana aí pra ele descansar, ver os familiares e depois voltar pro Palmeiras, e eu tô vendo a galera, não, mas isso não pode acontecer, o Richard Hills é jogador do Palmeiras, tem que estar aqui, tem que atuar. Gente, ele jogou, né, praticamente um dia sim, um dia não, é intenso, a gente já fala que aqui é intenso, imagina uma competição que tem um prazo curto pra terminar, e ele chegou, né, com a Colômbia e até a final, uma pena que perdeu pra Argentina, eu assisti só o primeiro tempo, fui dormir porque o jogo atrasou, começou muito tarde, mas o primeiro tempo do Richard Hills foi perfeito, meu, o cara joga muita bola. Enfim, voltando aí pro prazo que o Palmeiras deu pra ele retornar, eu de verdade, eu não achei ruim, eu acho que ele merece, né, ele jogou muito, e às vezes, gente, não é só o corpo que cansa, mas a mente também, né, então é legal, ele vai lá, descansa uma semana e volta, nós não estamos necessariamente desesperados, precisando do Richard Hills aqui agora, tem as peças que podem substituir o Hills nesse momento, então deixa o menino descansar, gente, pelo amor de Deus, também não é assim, né, eu quero saber aí a opinião de vocês sobre a liberação do Palmeiras por uma semana pro Richard Hills, me conte aqui embaixo nos comentários. Bom, e hoje ali na apresentação do Felipe Anderson, a Leila estava presente, porque assim, todo jogador que é apresentado, a presidente sempre está presente ali na apresentação, fala, às vezes dá alguma palavrinha, e ela pegou o microfone pra falar. Eu vou logo ser direta na frase que estão falando, que foi uma indireta pro Dudu. Ou pro Corinthians, tá? Eu vou deixar minha opinião, que vocês sabem que eu não me escondo de deixar a opinião. Ó, ela falou o seguinte, aqui no Palmeiras, o que nós combinamos, nós cumprimos, temos credibilidade. Eu acho que o pessoal achou que essa fala poderia ter sido pro Dudu, por quê? Quando a Leila, quando estava acontecendo tudo que estava acontecendo, a Leila foi perguntada sobre o Dudu, ela tinha dito que o fim do ciclo do Dudu, na verdade, que o ciclo do Dudu aqui no Palmeiras tinha se encerrado, que ela esperava que ele cumprisse a palavra dele, ela falou isso. Mas, eu posso ser muito sincera pra vocês, eu não acho que essa parte aqui, que ela falou, né, aqui no Palmeiras, o que nós combinamos, nós cumprimos. Eu não acho, pode ter sido pro Dudu, pode ter sido, mas eu acho que tenha sido mais uma cutucada no nosso rival, que realmente não cumpre nada do que promete, acabou de perder patrocínio o Master, enfim, vocês sabem como é que está o Corinthians, a situação do Corinthians nesse momento. Eu acho que foi mais uma cutucada no Corinthians do que no próprio Dudu. Gente, vocês sabem, nós não somos inocentes, independente da minha opinião aqui sobre o Dudu, ou da sua opinião aqui, aí sobre o Dudu, vocês sabem que o clima, com a Leila, deve ter ficado, daquele jeito. A Leila não leva desaforo pra casa. A Leila não leva. A gente conhece a Leila há quanto tempo, né? Então, com certeza, internamente, ela se incomodou que o Dudu ficou, né? Mas eu não acho que ela vai ficar ali, dando declarações indiretas pra um jogador que continua sendo atleta do Palmeiras. Por isso que eu acho que é mais fácil ter sido uma cutucada no Corinthians do que pro próprio Dudu, mesmo ela estando insatisfeita que ele tenha continuado no Palmeiras. talvez no futuro, não sei se no final do ano ela pensa em negociar o Dudu, não sei, eu não sei, não sei. A gente não tem essa certeza. Mas eu, de verdade, eu não consigo enxergar, eu não consigo imaginar que ela tenha falado isso dando indireta pro Dudu nesse momento, depois de tudo ter apaziguado já, praticamente, né? Mas, enfim, os ânimos acalmaram, ele continua sendo atleta do Palmeiras. O que que vocês acham? Vocês acham que foi uma cutucada sim no Dudu ou vocês concordam comigo que foi mais uma cutucada no nosso rival aí, que a situação lá é de mal a pior, né? O que que vocês acham? Estou ansiosa pra saber a opinião de vocês. Me conte aqui embaixo, eu vou respeitar se vocês pensarem diferente. A Leila é uma pessoa difícil, a gente já conhece, mas eu não acho que nessa situação ela tenha cutucado o Dudu, não. Mas, se for também, né? Enfim. Enfim. É isso. Minha opinião e a frase foi essa, quero saber a sua. Me conte aqui embaixo nos comentários, eu volto mais tarde com mais Formações do Verdão. Tamo junto, uma ótima semana pra vocês aí. Avante, palestra. Tchau.